Já de volta do nosso comercial e vamos conversar o nosso bate-papo bem gostoso e descontraído com a doutora Josiane. E ela já esteve no programa, depois surgimos perguntinhas, mas a agenda dela bastante, né, cheinha, graças a Deus, né, as mulheres estão querendo ficar bonitas, acho que as mulheres homens também, né, então ela veio para o programa hoje. Boa noite, doutora. Tudo bem, Tamiris, um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. É linda ela, né, que pele linda, né, a pele bem cuidada. Eu até perguntei a idade dela, falou, ui, se é tudo isso, verdade, ela parece uma jovenzinha de 25 anos, né, 20 anos, que bom, né. E é isso que nós queremos, sempre ficar mais bonita, para a gente primeiro, né, mas nós queremos ficar bonita para todas as pessoas que estão à nossa volta, né, doutora? Com certeza. Eu vou fazer já uma pergunta para você, que veio da Ivone Planck, sou diabética, e eu quero saber se eu posso fazer um tratamento facial, um tratamento mais evasivo. Sim, o paciente diabético, ele é um paciente especial, porque ele tem que estar compensado para poder fazer alguns tratamentos estéticos, né, então a circulação periférica do paciente diabético, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, ela é diminuída. Então, isso acarreta o que? Uma pele mais ressecada, então ele é um paciente especial na estética, ele precisa de tratamentos próprios para sua pele, então ele precisa de uma avaliação diferenciada, né, E sim, se ele estiver compensado o seu diabetes, se ele estiver liberado pelo endocrinologista para procedimentos, ele pode estar fazendo tratamentos invasivos, minimamente invasivos, na harmonização facial também. Eu vou citar um exemplo, o paciente que faz um microagulhamento, então essa pele, essa derme, ela está mais permeável para os ativos, né, Os produtos que a gente entrega para melhorar a flacidez e a hidratação dessa pele. Uma vez que essa pele está permeável no diabético, ele pode estar recebendo algum patógeno e vir a dar alguma complicação na sua pele, caso ele não esteja compensado. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com o paciente diabético. Mas, uma vez que ele está em tratamento e liberado pelo seu endocrinologista, ele pode realizar sim e terá ótimos resultados. Nós temos aqui uma outra pergunta também, de uma pessoa que já tem 81 anos, né, a dona Ana. Ela quer saber se com a idade dela dá para fazer um tratamento para dar uma eliminada na flacidez, né, é o que nós desejamos. Sim, existem diferentes graus de flacidez, né, e a partir dos 30 anos, nós estamos perdendo 1% do colágeno ao ano. E é o colágeno tipo 1 que a gente busca, né, que a gente gostaria de ter aí por muitos anos. Então, no processo de envelhecimento, a gente tem que fazer a reposição desse colágeno. As pacientes que chegam aos 80 anos, que nunca fizeram um tratamento, geralmente elas têm um grau de flacidez muito elevado. Na harmonização facial, nós conseguimos melhorar, sim, essas pacientes. Eu, inclusive, tenho algumas que fazem preenchimento, botox, fios de PDO, né, bioestimuladores de colágeno. Então, nós temos vários recursos para melhorar a flacidez. E quando muito acentuada, então elas têm indicação cirúrgica também, né, que daí já não é o caso da harmonização facial. Então, requer uma boa avaliação, porque o processo de envelhecimento, ele varia de uma pessoa para outra, né. Mas é possível melhorar, sim. Viu que bom? Tudo tem um jeitinho. Sabe, tudo tem um jeitinho. Eu vi, lá na tua página, algo que me chamou muito a atenção e algo que está sendo muito usado hoje. Luz do celular. Causa dano? Sim. A luz do celular e das telas, ela é muito prejudicial à nossa pele. A luz visível, ela já é prejudicial para a pele, né. E pode causar muitos danos, como manchas, né. A pessoa que tem tendência a melasma. Esse melasma, ele é acentuado pela luz do celular, do tablet. Então, a gente sempre pede aos pacientes muito filtro solar. Muito filtro solar no processo de prevenção do envelhecimento. Principalmente para quem fica diante da telinha. Afastar um pouco mais o celular ou, né, se possível, usar o menor tempo possível. Isso é danado, gente. Porque hoje todo mundo respira celular. Exatamente. Então, vamos lá. Dúvidas. Em quanto tempo vejo o resultado de um tratamento com preenchimento facial? Preenchimento facial, ele é um volumizador. Geralmente, a base de... Preenchia aquele que está vazio em você, que já ficou vazio assim. Então, quando você tem rugas profundas, mais acentuadas. Então, é necessário um volumizador. E um dos volumizadores que a gente mais utiliza na harmonização facial é o ácido hialurônico. Então, já de imediato, no momento em que você faz o seu preenchimento, você já tem uma melhora visível do preenchimento dessa ruga ou da volumização onde você deseja, né? Porém, o resultado final, ele vem após 15 dias. Porque esse produto, ele vai hidratando na sua pele e ganhando volume no decorrer desse processo. Então, em torno de 15 a 20 dias é que nós temos o resultado final. Nossa, é rápido assim? É rápido. Tudo bem, né? Vamos lá para a segunda dúvida. Lábio escultural é feito em quantas sessões? É a Doloredo? É, lábio escultura depende do que você deseja. Exatamente. A paciente que ela quer um contorno, em uma sessão ela tem o contorno do lábio devolvido. Paciente que quer volume, às vezes são necessárias mais de uma sessão. Que eu costumo dizer que é um tratamento. Então, se você tem aí 50 anos e pretende devolver volume para esse lábio, não é apenas em uma sessão que você vai conseguir o lábio que você tinha aos 20 anos. Então, vai se devolvendo aos poucos o contorno, o formato e volume e proporção. Então, é um tratamento. Requer mais de uma sessão. Porém, em alguns casos, com apenas uma seringa ou duas seringas em uma única sessão, a gente consegue fazer um lábio bem bonito também. E a vantagem do dentista é que nós trabalhamos com anestesia local. Então, a gente faz o bloqueio intrabucal para que o paciente não tenha nenhuma dor durante o procedimento. Então, ele é indolor. Caracas, essa é boa, hein? Uma boa notícia, uma boa informação. Vamos lá. O que é lipo de papada? Gente, não invasiva. Agora, eu vejo assim que tem muitas pessoas que fazem confusão com a papada e queixo duplo. Não tem? Tem. O paciente que ele é, a gente costuma dizer, o classe 2, que ele teve a mandíbula, desenvolveu pouco, né? Então, ele fica com o queixinho lá atrás. Ele não tem o queixinho projetado. E muitas vezes... Ele tem um queixinho curto? É, não tem o queixinho. É pobre de queixo que a gente fala, né? O paciente classe 2 esquelética dentro da odontologia e da ortodontia. E dá para deixar um queixinho bonito? Dá para melhorar muito com a harmonização facial. Olha só que bom. Porque nós conseguimos fazer o preenchimento com o ácido hialurônico numa densidade ideal para simular como se esse queixinho fosse maior, né? Então, a gente consegue devolver contorno de mandíbula e projeção de mento. E com isso, ele perde aquele aspecto de queixo duplo. Que muitas vezes a pessoa acha que ela tem papada, mas não é. Às vezes ela é pobre de queixinho, né? O meu já é compridinho. Mas tudo bem. Tudo tem conserto. Sim. Isso que importa, gente. Tem conserto. O que é lipo de... Bom, não invasiva. É... Em cima disso, quanto tempo dura isso tudo? Certo. Dependendo da região tratada, quando é feito, por exemplo... Que é durabilidade, às vezes, de um ano, dois anos, né? É... Depende do tipo do produto utilizado. Quando utilizamos com a finalidade de contorno ou até de projeção de mento, ele dura um pouco mais. Esse produto, ele fica ali em torno de um ano e meio, né? Então, é um tempo razoável. Já num preenchimento de olheiras, por exemplo... Ele dura em torno de um ano a um ano e dois meses. Então, passado esse período, é necessário fazer uma complementação. Muitas vezes você não vai utilizar a mesma quantidade de produto que você usou lá na sua primeira sessão. Mas ela tem que ser gerenciada e passado um ano e meio, um ano e oito meses, dependendo do seu produto e do seu organismo, cada pessoa responde de uma maneira, né? Na reabsorção também do ácido hialurônico. Então, é feita uma reposição já numa quantidade geralmente menor que uma primeira sessão. É porque é igual a toxina botulínica, né? Exatamente. Que dura menos, né? Que dura bem menos. É, porque a toxina, ela age na musculatura. Então, ela não é volumizadora. A musculatura, né? É. Ela paralisa porque eu lembro sempre, quando eu falo isso, eu lembro do Zezé de Camargo. Uma vez ele deu uma entrevista, ele falou, ele tem uma dopinha bem profunda, né? E aí ele falou o seguinte, ele falou assim, eu aplico toxina botulínica pra paralisar isso aqui, porque senão vai tomar conta aqui da minha testa, né? Exatamente. Então, é por isso que muitas pessoas fazem isso. É pra paralisar, então, porque você fica, franja a testa, tudo, né? A minha testa até que é bonita, mas tem muita coisa pra se fazer também. Vamos lá. O que são fios faciais tecnológicos? Sim. Os fios faciais são fios de polidioxanona. O que seria isso? São fios reabsorvíveis, né? É o que a gente busca com todos os tratamentos, hoje em dia, os tecnológicos. Eles estimulam a formação de colágeno, então, onde eles são inseridos. E a pele fica bem melhor. Isso. Então, tem uma camada específica, né? Pra que ele seja inserido. E esses fios, além de melhorarem a firmeza e sustentação da pele, muitos deles a gente consegue um efeito de lifting facial mesmo, que há algum tempo a gente só conseguia através de cirurgias invasivas. Já através da harmonização, veio os procedimentos pouco invasivos, como fios tecnológicos. Então, a gente consegue essa vantagem de fazer um lifting facial e ainda estar promovendo uma estimulação de colágeno. Bacana, né? Muito. E é isso que nós queremos. Nós queremos ficar harmonistas com pouco sofrimento, com pouca dor, né? Exatamente. E agora, com essa harmonização facial, veio com tudo. Então, pra colaborar aí com a nossa beleza. Tem pessoas que fazem a aplicação do botox, a toxina botulínica, que é o nome, né? E elas não têm expressão. Paralisou. E muitas pessoas acham que a pessoa... Eu já passei por isso. Acham que a gente fez plástica, porque paralisa, né? Então, você não movimenta. Por que que isso acontece? Então, quando você utiliza uma toxina botulínica, no caso o botox, você pode tanto paralisar totalmente essa musculatura, como você pode deixar ela levemente ativa. Como os procedimentos, hoje em dia, a gente busca naturalidade e a gente não quer ficar com uma face inserada, né? Como se fazia alguns anos atrás. A gente busca naturalidade. Então, o ideal é que não se utilize a toxina botulínica com essa finalidade. Embora isso é muito pessoal. Tem pacientes que, dependendo, por exemplo, quem trabalha numa televisão, pode ter uma face bem paralisada, que isso pros vídeos fica muito bem, né? Já tenho pacientes que não gostam, que querem preservar um pouco o movimento de sobrancelhas. Enfim, então, isso é muito pessoal. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. E pra algumas fica bem, né? Dependendo da sua profissão, do seu trabalho. E outras, não. E isso é dosado no momento em que a gente faz uma consulta com o paciente e analisa a força da musculatura, né? Pra que a gente chegue no objetivo que ele busca com o Botox. É possível paralisar totalmente. Como é possível deixar esse paciente com uma face mais natural? Olha que bacana, gente. Viu? Tem jeitinho. Agora, eu... É uma coisa minha, gente. Quando eu estou conversando, eu sou de movimentar demais a sobrancelha, né? A testa. Daí, mas a sobrancelha fica lá em cima, bem a... É a outra, não. Porque nós temos mais força, parece, num lado da face e menos no outro. Sim. Geralmente, nós não somos simétricos. E não há necessidade de ser simétrico pra ser belo uma face. Pega-se aplicar o Botox em cima daquela aqui. Isso. É. Geralmente, a gente é mais expressiva, né? Em um lado da face. Todos nós somos assim. E o que a gente busca com a harmonização? Não é a simetria, mas é a harmonia, né? A gente busca a beleza, não necessariamente simétrica, mas que seja harmônico e belo. Então, tá, né? Olha, gente, tá muito gostoso o nosso bate-papo, não está? Tenho 45 anos e percebo sinais de flacidez na pele. Tem gente que, com 45 anos, mas tem gente que já tem sinais de flacidez bem cedo. Sim. Sim. Tem pacientes que, por volta de 35, 40 anos, isso pode ser hereditário também, né? Porque, às vezes, a flacidez começa a descer. Exatamente. No processo de envelhecimento, a gente está perdendo estrutura óssea, coxinhas de gordura. Então, é como se nossa face estivesse derretendo mesmo, né? E a flacidez, ela vem e fica mais evidente. A região do bigode chinês mais profundo, essa linha que incomoda muito as mulheres que vem... Porque começa aqui e desce. Isso, o bigode chinês, o que nós chamamos de linha de marionete. O código de barras ao redor dos lábios. Muitas mulheres gostam de passar o batom no verão, daí o batom completa. Sim, com o processo de envelhecimento também, a queda da ponta do nariz. Então, a gente vê que ela começa a ficar um pouco mais caidinha. E, principalmente, nós perdemos o contorno da mandíbula, né? E tudo isso é decorrente da flacidez. Por quê? O seu osso está sendo reabsorvido, suas gordurinhas. Isso tudo pode ser melhorado para que a flacidez não permaneça através de tratamentos indicados para a harmonização. Exatamente. Existem vários tratamentos. Hoje em dia, nós temos, desde a linha de preenchedores, como os fios, os bioestimuladores de colágeno, tem uma variedade dentro da harmonização para a gente tratar a flacidez. E, quanto mais cedo, melhor, né? Claro, com certeza. Eu acho que não dá para deixar muito tarde. Eu falo que as mulheres, hoje em dia, elas com seus 25, 30 anos, elas estão procurando muito mais cuidar da sua flacidez, né? Para que não aconteça. Não mulheres de 1945, 1945. Elas não cuidaram, começaram a cuidar muito tarde. Já a situação estava toda instalada. Porque hoje está em evidência tudo isso. Sim, nem existiam muitos tratamentos, né? Não, não. Os tratamentos eram cirúrgicos. Era só cirurgia plástica. Minoria buscava um tratamento mais invasivo. E hoje estamos aí, ó, né? A doutora Josiane de Vicente, com toda essa bagagem, dá para deixar nós, homens também, lindos. Com certeza, pelo menos vai envelhecer bem, né? Envelhecer bem. Qualidade de vida e feliz da vida. Isso mesmo. Isso é muito bom. Qual o tratamento indicado na harmonização facial? Bom, aqui é da falacidez dos 45 anos. O que é MD? Pode dizer isso? É MD-Codes. É CODES. MD-Codes. É MD-Codes. É uma técnica que a gente utiliza dentro da harmonização facial, que significa códigos médicos. Então, através desses pontos que um médico mapeou a face, a gente consegue ir direto naquilo que não está harmônico na sua face. Sim. Então, cada paciente vai ter os seus códigos para que seja restabelecido a harmonia e melhore a sustentação da face e, com isso, uma hidratação melhor, uma firmeza melhor da pele, de forma natural, sem que modifique as características naturais do paciente. Então, é um rejuvenescimento através de preenchimentos pontuais para valorizar aquilo que você tem de bonito na sua face, né? Sem grandes transformações. E é muito utilizado. É uma técnica que eu uso muito. É mesmo? Sim. E o tempo? Rápido. É rápido? Rápido. É feito com anestesia local, né? Bloqueio do terço médio da face, o terço inferior da face, através de anestesia local. E feito o mapeamento, é cerca de uma hora, uma hora e meia de procedimento. O paciente vai para casa, ele pode voltar à sua rotina normal. Sério? Trabalhar normalmente. Então, não tira da sua rotina de trabalho como um procedimento cirúrgico. Olha que bacana. Eis a situação, né? Da harmonização facial. Não deixa a pessoa muito afastada do trabalho, né? Sim. São poucas situações, né? Mas eu quero saber sobre agulhamento. Agulhamento, às vezes eu converso com muitas mulheres, muitas meninas. E tem meninas, jovens, 17, 18 anos, que tem a pele bem manchada pela acne. Sim. Então, assim, a doutora lá falou que se eu fizer um agulhamento bem feito, essas manchas vão diminuir. Diminui mesmo? Com certeza. Dentro da linha de microagulhamento, existem produtos específicos para tratamento da acne, né? Então, a gente consegue melhorar, sim, aquilo que a acne no adolescente, às vezes deixa aquela marcação, quando ele é adulto, muito forte na pele, muitos querem, as meninas principalmente, elas querem esconder, né? Aqueles sinais da acne. Hoje em dia, a gente consegue melhorar através do microagulhamento com o produto indicado para esse tipo de pele. Ótimo. E esse procedimento afasta você do trabalho ou não? Não, não. Ele é feito, geralmente, uma hora no consultório. É feito somente com anestésico tópico. E ela vai ter alguns cuidados, né? Com o home care, que é muito importante fazer um acompanhamento, usar os produtos indicados para a sua pele. São cuidados que ela vai fazer. O retorno é após alguns dias para acompanhamento em consultório. São feitas várias sessões, não é com apenas uma sessão que é resolvido o problema. Mas é um procedimento pouco invasivo, com um resultado bem satisfatório. Ah, que bacana, gente. Isso é muito bom. Não afastando a gente do trabalho. Mas você que trabalha, às vezes, lá numa salinha, isoladinha, tudo, né? Fez algum procedimento, ficou vermelhinho, que dá para aguentar, né? Com certeza. E para ficar bonita, a gente faz qualquer coisa. É, no máximo, no dia do procedimento, fica um pouquinho vermelhinha essa pele, né? Porque ela gera um processo inflamatório na pele. É um estimulador de colágeno. Também. Também? Também. Dependendo dos ativos que a gente utiliza na pele, microagulhamento também é um estimulador de colágeno. Nesse caso, também. Homens também fazem? Muito. Todos esses procedimentos? Sim. Olha que bacana. Os homens se cuidam cada vez mais, né? Isso é bom. É muito bom. Se a esposa se cuida, você cuida também, né? Também. Eu acho que é válido. Elas costumam trazer eles para o consultório e muitos, sem esposa mesmo, solteiros, estão se cuidando. Ah, eu acho tão bacana. Homens que viajam muito, viajam a sua necessaire, com seus cremes, né? Sim. Para a pele, para o cabelo, estão sempre bem cuidados. E uma mulher gosta de ver um homem bem cuidado. Com certeza. Vocês nem imaginam quando nós gostamos de ver um homem bem cuidado, perfumado, aquela pele bonita, sedosa, como nós mulheres gostamos de ficar. Sim. Né? Sim. E se se cuidarem também vão envelhecer bem, né? Claro. Claro. Feliz está a vida. O casal. Vamos fazer o seguinte. Nosso bate-papo estava tão bom, né? Mas terminou nosso tempo no dia de hoje. Eu vou te deixar bem à vontade, doutora Josiane, para que você deixe o seu recado final aí para o pessoal de casa que está aí nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço muito especial para uma pessoa que entrou em contato comigo hoje de Santa Catarina. Terezinha. Terezinha, um beijo, um abraço para você. Adoro o nosso programa, que acompanha a gente. Paulo, também de Santa Catarina, o pessoal de Curitiba. Todo esse pessoal aí que acompanha a gente em todo lugar do nosso país. Beijos e abraços para vocês. Muito obrigada por fazer a nossa companhia. Eu tenho certeza que vocês gostaram do dia de hoje, né? Porque todo mundo gosta de ouvir falar de beleza e também das novidades na área da estética. Sim. E para mais dúvidas, quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho o Instagram, doutora.josiane.devicente. Podem me enviar as dúvidas que eu vou estar respondendo com muito prazer. Obrigada pelo convite. Pode vir aqui responder também. Com certeza. Teremos mais bate-papos. Sim, porque é tão gostoso, né? As pessoas tirando as dúvidas. Eu vejo pelo doutor Augusto Legnani, as pessoas têm tantas dúvidas na área da oftalmologia. Então, é tão gostoso. Quando vocês mandam as perguntas, mande perguntas. Pode mandar também para o meu WhatsApp, que está aí no rodapé do vídeo, nosso WhatsApp de trabalho, nosso e-mail. E nós vamos chamar ela para que ela possa responder novamente. Tirar ela do consultório, gente, não é fácil. Ela tem bastante trabalho e é gratificante. Deixar aí o pessoal bem bonito. Com certeza. Obrigada pelo convite. Que Jesus te abençoe. Amém a todos nós. Muito obrigada por ter vindo. Eu vou para o comercial e na volta nós temos culinária para vocês. Tchau. 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 Obrigado.